Michel Temer diz que é preciso restabelecer a credibilidade do Brasil tanto a nível interno como internacional. A declaração do novo presidente interino foi feita depois de uma cerimónia de tomada de posse discreta, onde foram também empossados os ministros que compõem o Executivo Transitório de Temer. O chefe de Estado que assume o cargo depois da suspensão de Dilma Rousseff, na sequência da abertura do processo de destituição, pediu aos brasileiros que confiem na recuperação da economia nacional, nos potenciais do país e nas instituições sociais e políticas. Num apelo à cooperação entre todos os setores da sociedade brasileira e à colaboração entre o público e o privado, Temer disse ainda que é urgente pacificar a nação e unir o país.